Fala rapaziada, Ricardo Sommer aqui, canal RZ Pesca e Aventura, pescaria de hoje no Lago Corumbá, sem mais delongas, vou atravessar lá para o outro lado, hoje vou gastar uns 40 minutos aí de travessia, eu acho, mas lá é um local que é mais abrigado, acredito que lá vai sair mais peixe, não vou nem dar nenhum arremesso antes aqui, porque eu quero focar o tempo lá, agora já é meio dia e meia, e lá dá uns 2km de pedalada, eu acho, então vamos otimizar o tempo dessa pescaria, tocar direto para o ponto e logo, logo, se Deus quiser, tem peixe na linha aí, peixe na tela, valeu? Bora! Oi galera, eu falei que ia levar uns 40 minutos, mas não passou nem 10 minutos, eu já estou quase, quase na metade, eu estou quase na ilha, tem uma ilha bem grande aqui na frente, eu vou chegar rapidinho ali, está rendendo a pedalada hoje, não tem vento, nada, então vai ser mais rápido do que eu esperava, aproveita aí para deixar o like, fortalecer o canal, que é o que motiva a gente a seguir em frente, né galera, postando vídeo, beleza? Parece, não tenho certeza, mas parece que está chovendo, muito provavelmente chovendo pesado lá, torcei para essa chuva não me atingir aqui, porque isso geralmente vem junto com uma rajada de vento e muda as condições totais do lago, né? E eu estou bem no meio do lago agora e vou ter que voltar depois, né? Estou no meio da travessia para começar a pescaria, não seria nada bom pegar um bicho desse aí no final da tarde, então vamos ficar na torcida que o vento leve para longe, o vento está indo para lá, a princípio vai levar embora essas nuvens mais carregadas. Parece que está chegando, mas não chega nunca, oxe, cansei já, agora para que lado, né galera? Direita ou esquerda? Qual que é o lado bom? Vou pela direita, contornando ela por trás. Mudei de ideia, rapaziada, vou pegar para a esquerda aqui, porque o vento está vindo de lá, então se eu for para cá, eu pego, eu pesco protegido pela ilha, se eu fosse para lá eu ia ficar pescando desabrigado. Chegando aqui galera, estou me recordando aqui das melhores pescarias que eu fiz aqui no Corumbá, no Corumbá, peguei peixe aqui debaixo de chuva pesada, bem aqui nessa região aqui, então já vou começar batendo isca bem aqui, e depois eu vou seguir contornando a ilha para a esquerda. Vamos ver aqui como é que vai ser. Entrou galera, primeiro no gig do Belchior, peixe lá do fundo, não dá para saber se é grande ou não, é um peixinho bom, ó, ó, peixe bom, gig do Belchior, foi buscar ele lá embaixo, ó, que lindo peixe galera, olha só a coloração dele, bonito demais, olha que peixe bonito, gig do Belchior, não tem pescaria ruim, buscou ele lá embaixo, ó, faz muito tempo galera, que não pegava um peixinho assim, ó, já cuspiu o gig fora, vamos tirar uma foto e soltar esse bicho, espera aí, estamos sem bateria na GoPro, então espera aí meu brother, opcións praיו, opcións praios pra 154, ó, 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 Não, 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 não. oi 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 tá bom né galera tchau fazer uma coisa aqui galera que eu não costumo fazer mas que é o ponto certo eu vou voltar para o lugar onde eu peguei o peixe e vou insistir para ver se sai mais vai que tem mais peixe ali né eu costumo bater o peixe pegar e embora fique sempre pensando assim ah ele já avisou os outros liberou hormônios de fuga e coisas assim e aí não vou mais pegar peixe mas às vezes tem um monte de peixe ali e eu deixo de pegar porque eu vaso dessa vez eu vou fazer diferente só para ver se eu pego mais e olha que praia do lindo galera pegar um peixe na superfície em meu deus protegidinho protegidinho do vento e eu vou até botar a varinha de seis libras em ação porque aqui vai ser uma briga boa vou botar aquela esquinha bone 85 ou não qual jovem não aqui eu vou botar a gopro ligou porque tava muito quente rapaziada isso não é bom tá muito quente mesmo é mas aqui eu já peguei peixe nessa região aqui também é uma região top eu botei aqui ó a isca de 10 não é a sara sara sem essa isso aqui é top gosto muito de trabalhar elas arando para o dou uma chamada assim ó ela joga bastante água afunda como um peixe chique e aí dá tempo para o preço peixe criar aquela coragem apesar que o peixe que eu peguei tava na nas sombras né galera mas eu acredito que é toda provocatividade bem provocante dessa é isso aqui que vai levantar peixe o dropzinho fenomenal aqui para ter peixe viu galera só que aí é no gigue eu acho que eles estão mais afundado aqui mas eu tô dentro tô em cima do drop aqui vamos ver se eu consigo achar um trovoada cantor ali galera trovoada cantor ali atrás eu acho que essa chuva vai me pegar tomara que caia logo que aí eu me escondo aqui embaixo dessas árvores e logo continua pescar a princípio ela tá longe e rapaziada previsão do tempo não previu essa chuva aqui pegando em alexânia vou me lascar que eu não trouxe nem minha capa de chuva hoje e aí eu ia pegar um 50 não é só para me dar um ânimo e bem agora se não tiver peixe aqui galera no gigue não vai ter em lugar nenhum o lugar desse aqui ó um dropzinho é uma prainha e aí e aí e aí e aí e aí e é rapaze tempo tá ficando meio feio eu não vou me arriscar não vou encostar e vou sentar um pouco ali no mato e vou aguardar ver se passa essa chuva eu tô sem abrigo não tenho nada para para fazer uma uma cobertura mas aqui já tem uma uma região que alguém já já andou fazendo um acampamento ó umas fogueiras duas fogueiras na verdade engraçado né para que fazer duas e eu vou dar um tempo aqui nessa cobertura até que para essas provadas aí que tá feio negócio também e aí e aí E aí Olha, que banquinho bacana que tem aqui, se não tiver nenhuma cobra por perto, tá perfeito. Ah, uma redezinha, hein galera? Uma redezinha dentro do caiaque uma hora dessa. Não vou esquecer, para a próxima, para a próxima eu vou deixar ela no jeito aqui. Meia hora parado já aqui, e nem sinal do vento parar, né? Uma outra trovoada distante, mas lá, ó, lá na frente, não sei se dá para ver, dá para ver que onde acaba essa ilha onde eu estou, o vento está muito forte, tem uma marola gigante para lá. Então não está animando de passar para pescar para lá, né? Atrás da ilha. Aí estou aqui esperando, ver se vai melhorar, né? A esperança é que melhore, geralmente é passageiro. Vamos ver. É galera, estou aqui esperando, nada acontece, não chove, não molha, não aumenta o vento. Eu vou pescar, se eu ver que for ficar feio de novo, aí eu encosto novamente. Gente, mas eu tenho que aproveitar, porque é só metade de uma tarde, e só peguei um peixe até agora, né? Bora que eu quero pegar mais. Engraçado, a água está quentinha. Olha, está tudo propício, só não sei, cadê os peixes? Aliás, eu sei, né? Eles estão mais profundos, mas eu queria pegar na superfície. Agora. Olha a situação. Ventania do carai. Ai, ai. Mas aqui tem outro lugarzinho bom de se abrigar, ó. Tem até uma cadeira. Agora é a hora de começar a chover, se fosse para chover, né? É. Tentei bastante em volta da ilha. Não deu em nada. Vou encarar ali o vento e vou atravessar para fora da ilha, para pescar na outra margem, ver se eu tenho mais sorte por lá. Porque aqui, pô, cada lugarzinho sensacional, mas não tem peixe. Aí, não estou aqui para contemplar a natureza, não estou aqui para tomar um cafézinho outdoor, estou aqui para pegar peixe, rapaziada. Pegar peixe. Vou atrás deles. Vou atrás desse lado aqui, mas como o peixe não está em volta da ilha, talvez ele tenha entrado nesses bicos aí, vai saber. Vou encarar essa tormentinha aqui para chegar lá do outro lado, que lá está protegido do vento, né? Teoricamente. Vamos ver se eu estou fazendo uma loucura ou se tem sentido. E aqui nessas galhadas eu já peguei peixe. Já peguei uns gig bons nessas galhadas aí, já peguei uns peixe bons nessas galhadas aí. É rapidinho, rapidinho, tem só que sair do meio do lago aqui, com urgência. Cheguei, cheguei, rapaziada. Aqui do outro lado, ó, cheio de galhada. O peixe não está ativo na superfície, mas por que não ativo no gig, né? Nas profundezas. Olha só cada galhada bonita que tem aqui. Vou explorar cada uma aqui com o meu gig explorer do Belchior. Os bigóis já foram embora, fizeram o favor de ir embora sem ficar batendo com o cu na água, que nem eles sempre fazem. Então não expulsaram meus peixes. Então está tudo certo para dar errado. Quer dizer, está tudo certo para pegar o tucunaré. Eu acho que vai dar bom, hein, galera? Estou sentindo o cheiro de 50 up hoje. Vamos ver só. Posso até não pegar nada, mas que eu vou bater uma superfície aqui. Eu vou. O peixe veio, galera. Veio uma e não entrou. O que a gente faz? Gig do Belchior na cara dele, né? O peixe veio, galera, e não entrou. Pior que eu acho que ele me viu. Não, está ali, está ali, está ali. Está vindo atrás. Não entrou, safado. Nem no gig do Belchior ele não entrou. Vai, vai entrar. Vou insistir até tirar esse peixe aí. Será que ele quer outra isca? Vamos botar uma isquinha de meia água, será? Tentar de novo aqui na superfície. Quem sabe uma isca maior, galera, para ele ficar mais territorialista? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Se assustou comigo, mas eu vou tirar esse peixe aí. Vamos ter fé que ele vai sair. Vou apelar. Vou apelar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Appellation, galera. Appellation. Poxa, não era nenhuma dessas que eu queria. Ai, está aqui. O que eu queria, galera, para apelar. Essa aqui, ó. Espera aí que vocês já vão ver. Essa aqui. O peixe me viu. O peixe me viu e se assustou com essa carranca feia. Era um belo casal de Tucunaré amarelo. Não tem nada, não. Esse lugar aqui parece um grande motel de Tucunaré. Talvez tenha mais. E, galera, tive um momentinho de calmaria do vento. Mas já começou de novo. Começou de novo e eu não peguei peixe. Rapaz, cadê os peixes desse corumbá? Vamos lá. 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 eu tenho que fazer meia volta aqui e pescar de novo ali onde eu estava porque pelo menos ali eu vou ficar protegido desse vento e são três horas da tarde agora 13 horas da tarde peguei um peixe e tive aquela ação ali um casal bonito que seguiu a esca mas não foi adiante estava fazendo coisa mais interessante né danadinhos mas não tem nada não como o vento está me obrigando a voltar vou passar uma é fica bem provocante na cara deles quero só ver se eles vão resistir Oi voltei eu voltei aqui onde eu tive ação né o peixe seguiu a esca duas vezes viu a minha bela cara feia e sumiu meteu o pé no mundão porém agora eu vou jogar essa esca aqui é bem provocante lá no que eu tenho um ninho de amor deles e quero ver se eles vão resistir o apesar que eu acho que eles meteram o pé para valer por embora e o que lugar bonito galera para tirar um tucunaré né só que eles não estão muito na vibe hoje esqueceram de avisá-los que hoje eu vim a pescar por sacanagem a sacanagem é o peixe lá no fundo dessa grotinha e aí o canal e o chute o o susto foi bom galera mas foi só um tucunaré o famosinho tucunaré do corumbá Adelmo conhece muito bem o Adelmo só pega desse tipo aqui o tucunaré e esse é o belquio será que seu gig vai ficar aqui ou a gente vai salvá-lo parece uma missão complicada aqui aqui ó e o soltou essa técnica é infalível meus brother é um toquezinho bem sutil para dar uma o estilo engada na linha mas é bem sutil mesmo não é na pressão aí funciona bora tucunaré eu sei que você habita esse fundão aqui bora e como não é impressionante será que é a cor do gig porra eu vou trocar né para ver se e faz efeito se vermelhinho aqui pegava tudo e agora não pega nada e deu uma batida ali galera eu não sei se foi peixe ou não mas pense numa água quente a água tá quente 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 e é só banheira para tucunaré e eu acho que não foi peixe não porque é muita pedra aqui também e a pior que eu só tenho o gigzinho vermelho mesmo e é só a coloraçãozinha padrão que me garantiu tanto peixe nos últimos anos aí mas parece que expirou não é a cor da estação não é a cor do momento e me dei mal parabéns 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 glorioso ricardo que você conseguiu essa façanha olha aí galera onde é que eu joguei a a isca e ai ai e só vendo para crer e ai ai bora 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 tirar essa isca daqui logo e pescar que o tempo está se esgotando e o peixe eu ainda não achei bora 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 sai daí isso deu certo não ficou preso o meu snap por mera casualidade mas deu certo agora vou botar um um gigzinho do belchior de novo uai cadê meu meu gigzinho de seis gramas e esse aqui ó galera esse aqui aquele que é o descabelado mesmo esse é o que pega esse aqui eu comprei antes do do Márcio e o Manel fazerem urucubaca para cima de mim então esses esses gigos aqui eles estão imunes a toda mandinga que eles jogaram por isso que esse aqui eu jogo na logo e pega peixe não tem arrego corumbazão velho de guerra tá difícil de pescaria galera mas vai melhorar vai ter que melhorar né porque não tem para onde piorar o peixe tá desaparecido achei que eu ia encontrar ele aqui nessa grota mas ainda não achei não quem sabe ali ó naquele pouquinho ali é rapaziada o passeio hoje tá fantástico mas a pescaria olha que lugar lindo tem cara de de rasura né tudo em volta das árvores tudo mas eu não acho um peixe 10 para as quatro galera 10 para as quatro daqui a pouco eu tenho que ir embora porque eu tô longe para dedéu e não achei o peixe nossa senhora que pancada galera eu comecei a ver mais pancada aqui para o final do braço eu vi outra outra movimentação antes e agora essa porrada vou me aproximar em silêncio ver se eu consigo achar os peixes aqui porque alguma explicação tem que ter né não é possível os peixes estão dentro do lago corumbá e eu não consegui achar nada raseiro bonito aqui outra pancada lá no fundo e vi um peixe aqui na margem galera será que eu finalmente encontrei os tuconareias do corumbá olha olha tô desconfiado essa é da série o que que é um peido para quem tá cagado né galera não consigo achar o peixe de jeito nenhum meu tempo tá acabando né minhas horas de pesca vou botar um botar um um popper porque na hora que entrar o peixe se entrar pelo menos a emoção vai ser aquela chulapada se entrar né se entrar mas vai entrar o spinner do belpior peixe grande torcer que ele volte eu fiquei na dúvida na primeira vez que ele bateu se era peixe ou não e era peixe galera ai ai 10 para 5 da tarde 3km pela frente um peixe embarcado pode isso galera um peixe embarcado isso é uma vergonha mas é o que aconteceu hoje que foda olha eu planejei que eu ia começar a voltar às 17 então ainda dá para bater naquela árvore ali e naquela cerquinha ali é a última esperança que pescaria sofrida 49 do segundo tempo o dia tá escurecendo mas eu tive uma ação de peixe aqui galera vou insistir nessa pauleira aqui que na primeira o peixe deu uma mordida aqui mas não levou a isca quem sabe ele volta não sei se ferrou acho que não ferrou quem sabe tem mais né caramba assim ae tudo essa é dura em Tchau, tchau. Tchau, tchau.